Música Eu não quero ser filmado não Música A gente fazendo rodas de rotina E aí quando a gente já parou com o veículo Golf vermelho e com a atitude suspeita Subido ali como quem já tem subido O Miguel Rosa entrou no sentido da Galter A gente percebeu que o carro estava com a atitude suspeita E resolvemos pará-lo E aí quando foi feita a busca no veículo Tinha encontrado essa arma aqui E estava no meio do banco No meio do banco, entre o motorista e o passageiro Estava com um rafado, com dois cartuchos Isso que tinha sido assaltado Que era a arma para a cidade de FD E agora a gente conduziu ele para a central de flagrante Para que o delegado tomasse sua avaliação legal Eu não quero ser filmado não Andava com mais dois menores Na firma tinha um mais filho dele Ele falou que tem um pôr de lavagem na zona sul Ali no Orival Parede Eu vou quebrar o pôr, ok? Eu vou quebrar o pôr Fala bem que ele vai ficar com o vinho Ela se diz esposa dele, né? A gestante, está um pouco nervosa aí Mas já passou um pouco dos meses Eu vou quebrar o pôr Fala bem que ele vai ficar com o vinho Fala bem que ele vai ficar com o vinho E aí Fala bem que ele vai ficar com o vinho